No próximo capítulo da novela no Rancho Fundo. Ariosto e Arthur saem para procurar D'Emanuela. Seu tico Leonel se depara com Quinota, tia Salete e Zefa Leonel na casa de Ariosto. Arthur encontra D'Emanuela no córrego, descalça e deitada de olhos fechados. D'Emanuela abre os olhos, está calma e serena. Arthur fica aos prantos. Zé Beltino pede Blandina em casamento. Blandina fica fascinada pela aliança de pedras preciosas e coloca, ela mesma, a aliança no dedo. Sabá pede divórcio e Nivalda leva um susto. Ariosto agradece a presença de Zefa Leonel na sua casa, e seu tico fica com ciúme. Legenda Adriana Zanotto